Tarde, já de manhã cedinho Quando a neva toma conta da cidade Quem pega no violão sou eu, sou eu Pra cantar a novidade Quantas lágrimas chovaram na rosaeira Todo mundo tem um canto de tristeza Graça é Matheus e Passaline Vem me acompanhar cantando bem baixinho E eu já não me sinto só Tão só, tão só Com o universo ao meu redor Láia, láia, láia Tarde, já de manhã cedinho Quando a neva toma conta da cidade Quem pega no violão sou eu, sou eu Pra cantar a novidade Quantas lágrimas chovaram na rosaeira Todo mundo tem um canto de tristeza Graças a Deus e passarinho Vem me acompanhar cantando bem baixinho E eu já não me sinto só Tão só, tão só Com o universo ao meu redor Láia, láia, láia Láia, láia Láia, láia, láia Láia ouppen